Os seus pais ouvi aceitem tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, me embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter um louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta sua vida, eu vou curtir e cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Dança a noite, dança a noite Tem que acabar essa noite Chama o repertório O balanço mais tarde do Brasil Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter um louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta sua vida, eu vou curtir e cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Ter que acabar essa noite Tem que apagar essa noite, essa noite, essa noite Tem que apagar essa noite Xaviá Diego Souza Pesada e Lujo Uma nossa mais devolvente do Brasil Estourou por tudo Estourou por tudo